Bom dia Rio Grande, oferecimento, se crede, faça uma poupança e venha crescer com a gente. Bom dia. Oi, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de março, agora são 6 horas e 1 minuto. A gente dá uma olhada na imagem ao vivo de Porto Alegre nesse início de manhã. Dia começando com sol entre nuvens, temperatura nesse momento de 21 graus, a máxima vai ficar em 31 graus hoje à tarde. E no começo da noite podem acontecer pancadas rápidas de chuva. Vamos aos destaques do Bom Dia desta segunda-feira. Homem que invadiu o apartamento e matou pai e filho morre em Santa Maria. A morte de um dos mais importantes empresários do país comove a serra. O empresário Raul Randon enfrentava problemas de saúde há muitos anos. Ele sofria de insuficiência cardíaca, mas há três meses estava internado em um hospital de São Paulo e morreu por causa de complicações depois de uma cirurgia para implantar um pino entre o quadril e o fêmur. E veja também. No norte do estado começa hoje uma das maiores feiras do agronegócio nacional. A Expo Direto Cotrijal neste ano vem com expectativa de superar os dois bilhões de reais em negócios. O fim de semana de carnaval fora de época na fronteira terminou com Unidos da Ilha do Marduk, escolhida a grande campeã de uruguaiana. Na capital, um beira-rio lotado deu adeus à turnê nacional de Foo Fighters e Queens of the Stone Age. No esporte, o Grêmio vence Juventude por 2 a 0 e termina a rodada no grupo dos oito classificados pela primeira vez no gauchão. Fique com a gente. O Bom Dia Rio Grande está começando. E a gente começa hoje contando que a Unidos da Ilha do Marduk é a grande campeã do carnaval de uruguaiana este ano. A vitória foi anunciada ontem numa disputa bastante acirrada. Durante três dias, mais de 30 mil pessoas, entre moradores e turistas, se divertiram no carnaval fora de época da cidade. E a nossa equipe lá na fronteira oeste acompanhou e mostra pra gente. De festas regionais, passando por...